Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Estou hoje aqui na cidade de Santa Cruz do Capibarim, no Moda Center, que é conhecido como a capital da moda. Ele fica localizado no estado de Pernambuco e no vídeo de hoje aí você vai conhecer a empresa RPL Jeans, que estão mais de 5 anos no mercado trabalhando com jeans feminino aí. E lembrando aí que pra sair o preço de atacado é apenas 10 unidades. Eles enviam pra o atacado no Brás, enviam pra o atacado em Goiânia e também enviam pra o centro-fecho atacado em Fortaleza, no Ceará. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito no canal, para você não ficar de fora e não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Agora sim, vamos pro vídeo e vamos conhecer a empresa aí, os produtos da empresa RPL Jeans, que trabalha aí com jeans a partir de R$35,00 no atacado. Olha só, agora estamos na empresa RPL Jeans, telefone pra contato é o DDD 81-994-575721, tem outro telefone também pra contato que é o DDD 81-991-069926. E ele fica localizado aqui no setor vermelho, rua O, box 64. E abaixo tem o Instagram, vem comigo agora que eu vou mostrar como você faz pra chegar no ponto físico aqui da empresa. Estão localizados, olha só, aqui no setor vermelho na rua O, tá ok gente? Aí você pega esse endereço aqui, olha, rua O, e vai nesse corredor aqui. Se não souber, pergunta ao pessoal que trabalha por aqui, onde é o setor vermelho aqui no Moda 7, na rua O. Todo mundo vai estar lhe explicando. Pega esse corredor aqui direto e vem comigo agora. E olha só, agora vamos conhecer a mercadoria aqui da empresa RPL Jeans. Olha só, eles ficam localizados aqui na rua O, box 64, tá ok gente? No começo do vídeo aí eu mostrei como você faz pra chegar aqui, é na rua O, no setor vermelho, box 64. E aqui eles trabalham com tudo que é nesse segmento aí, que é moda feminina, calça, jeans, short jeans. E então eles também trabalham com a linha plus size. Olha só, aqui você vai encontrar gente, olha só, tudo que é no segmento aí, moda feminina, calça jeans, short jeans. E eles também trabalham com a linha plus size. Então aqui eu tô mostrando algumas peças que estão expostas na data de hoje. Agora eu vou falar alguns valores aqui pra vocês dos shorts, olha só. Eles trabalham com shorts aí, a partir de 35 reais no atacado. Calças aqui, olha só, a partir de 45 reais no atacado. Ao decorrer do vídeo aí, vou estar deixando aí pra vocês a lista completa, né, da mercadoria que eles trabalham aqui no Moda Centro Santa Cruz do Capibaribe. E lembrando, né, olha só, que este fabricante, ele envia pra o atacado no Brás, envia aí pra o atacado em Goiânia e também envia aí pra o Centro Fashion Atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo através de excursões, transportadora, vio aéreo e gendlog, tá ok? E aqui tem alguns modelos aí das calças que ele trabalha. Ele trabalha com calça em Lycra, também trabalha com ela calça normal, calças aí modelo Wide Leg e calças no modelo Jogger, tá ok, gente? Então aí tem muita opção aí deste fabricante. Há mais de 5 anos que eles fabricam aqui as mercadorias. E você vai comprar, olha só, sua mercadoria diretamente aqui da fábrica, tá ok, gente? Aqui eu estou mostrando alguns modelos aí, que é Wide Leg, calça Jogger, para que você possa comprar e revender aí com segurança e transparência. Olha só, aqui eu quero mostrar um detalhe importante aqui na costura, viu gente? Olha só, este trabalha aí com padrão de qualidade aí, para que você possa vender aí a sua mercadoria diretamente aí da fábrica e uma mercadoria top, né? Um jeans premium aí e tal, ok, gente? Olha só, todas as mercadorias deles têm os 4 bolsos aqui, olha só, na parte da frente e na parte de trás, tá ok, gente? E é bolso mesmo, não é bolso fake. Deixa eu mostrar um pouco aqui no detalhe da parte da perna da calça. Olha só, este modelo aqui é conhecido como Wide Leg, que é este modelo na boca mais larga aí, tá ok? Porém, aí eles também têm aquele modelo mais apertadinho na parte de baixo da calça, tá certo, gente? Este daqui é o modelo 36. Os tamanhos que eles trabalham também trabalham do tamanho do 36 ao 46 e ela plus size é do 46 ao 54, tá ok? Então aí, olha só, os valores da calça plus size no atacado fica de R$50 no atacado. E a calça normal, né, a calça slim, ela fica de R$45 no atacado, viu gente? Deixa eu vir aqui para o outro lado, para que vocês também vejam este outro modelo aqui, olha só, calças aí, diretamente da fábrica, do fabricante, calças jeans. Estou mostrando aqui, né, diretamente das feiras de Pernambuco, deixando aqui para vocês estas dicas para sacoleiras, dicas para quem quer começar a vender roupas, olha só. Sua mercadoria vai toda com um tagueamentozinho aqui, vai com 4 bolsos aqui, este modelo específico aqui tem outro bolso aqui, tá vendo? Aí também tem uma etiquetinha aqui, olha só. Aí aqui agrega o valor, gente, na hora de você vender, porque a sua cliente, o seu cliente vai ver aí que é uma mercadoria top, é uma mercadoria premium. Um jeans aí muito bom de se vender, né, um preço acessível. Você vai comprar uma calça dessa aí na loja, é de R$150 até R$200, né? E você vai comprar aqui na empresa RPL Jeans, a partir de R$45 no atacado, o valor da calça, tá ok? E aí para você vender, né, você vai tirar aí de R$100 até R$400 de lucro ao vender aí essa mercadoria que é jeans, moda feminina, jeans plus size feminino, com preço da fábrica, tá ok, gente? Deixa eu mostrar esse outro modelo aqui também, olha só, o diferencial dela na parte da perna é um modelo detonada, porém aí a gente trabalha com um modelo detonada e um modelo aí sem ser detonada, tá ok? Tem para todos os gostos aqui. Deixa eu mostrar esse modelo aqui na parte detonada, o valor da calça no atacado fica de R$45 no atacado. E olha só, deixa eu deixar um recado aqui rapidinho aqui para vocês e importante, né, olha só, clica no botão aí que está aparecendo aí na tela, se inscreva também nesse outro canal aqui que é o Revenda Fashion TV. Lá nesse outro canal eu estou trazendo para vocês outros fornecedores e outros fabricantes para que você pode comprar aí de forma tranquila e segura e está vendendo aí na sua cidade, tá ok? Então se inscreva aí nesse outro canal e agora sim, vamos dar continuidade ao vídeo de hoje aqui. E eles enviam para o Atacado no Brás, enviam para o Jeans Atacado no Brás, Jeans Atacado no Brás em Goiânia e enviam também para o Jeans Atacado em Fortaleza no Ceará. Tudo aí através de excursões, transportadora e viu aéreo, tá ok, gente? E também eles fazem entrega na empresa Gendlog, que é uma empresa que faz transporte de mercadoria e lembrando que você vai comprar, olha só, a sua mercadoria diretamente aí da fábrica, do fabricante. Há mais de cinco anos eles estão no mercado aí, aqui são vários clientes comprando aqui, olha só, já chegou uma menina ali e veio comprar aqui. Ao decorrer do vídeo aí você vai ver aí outras pessoas também comprando a mercadoria, mostrando que essa empresa realmente existe aqui, viu gente? Olha só, ela fica localizada na Rua O e tem muitas meninas aí comprando aqui na data de hoje, olha só. Só para que você compre aí, né? Compre empresas confiáveis. Essa aqui é a empresa RPL Jeans, fica localizada aqui no Moda Centro Santa Cruz e a menina está comprando aí aqui as mercadorias e saiu com a bolsa cheia aí. Mostrando aí que essa empresa realmente existe, viu gente? Faça seus pedidos aí e com certeza você vai vender bem a essa mercadoria. Primeira apresentação, fala seu nome. Ei, boa tarde, tudo bem gente? Eu me chamo Gisele, eu moro em Vitória, Espírito Santo. Demorei um dia e meio para chegar aqui. Graças a Deus eu vim fazer as compras, um preço muito bom. Muito calor, né? Internet um pouco devagar, mas está valendo a pena. Já comprei bastante, ainda vou ter que andar mais ainda. É a primeira vez que eu venho no Moda Centro, Gisele? Primeira vez que eu venho. Estou muito surpresa, o comércio é muito grande, o jeans aqui é muito forte, né? Um preço muito bom e estou satisfeita. Só o calor que está demais, mas faz parte, né? Não tem para onde fugir. É verdade. Gisele, me diz uma coisa, para quem está começando a revender, o que você sugere para quem quer começar a revender aí? Olha, para quem está começando, pode investir. O forte aqui é jeans, né? Tecido também é bom, mas se focar no jeans, dá para fazer bastante dinheiro. Porque jeans é um produto que você usa o ano todo, não sai de moda, dura mais. Então pode investir no jeans que vai valer a pena. Olha só, vem gente do Brasil todo aqui comprar. Olha só, você é guiando, meu amigo, pode aparecer. Recife. Aí, pessoal, compraram diretamente de Recife, olha só, comprando aqui. Quantas horas, amigo, de Recife para cá? Quatro. Quatro horas de viagem, pessoal. Primeira vez que você vem no Moda Centro? Já vem. A quinta vez já, pessoal, que ele vem ao Moda Centro. Olha só, se você quiser, faça como ele, vem ao Moda Centro. As feiras aqui, eles fazem entrega, certo? Aí, pessoal, nossa amiga aí, Neto Ferreira, de Recife, certo? Mostrando aí na íntegra, na transparência para vocês. Vocês que chegaram aí, já deixa seu like aí no nosso canal, Santa Cruz Feira Digital. E vamos dar continuidade ao vídeo aí, beleza? Esse aqui é o jeans claro, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Mas antes, deixa eu deixar o telefone para contato aqui da empresa. Olha só, e o telefone para contato da empresa é esse daqui, olha só. É o DDD 819-9457-5721. Aí também tem outro telefone, olha só, é o telefone para contato. É o DDD 819-9106-9926. Quem vai falar com vocês aí no atendimento é Sérgio ou Tatiana, tá ok, gente? Olha só, lembrando aí que a empresa só trabalha com esses dois telefones aí do WhatsApp. Se for outra empresa aí, outra pessoa que entrar em contato com você, mostrando as mercadorias ou algo parecido desse vídeo que não seja esse contato, desconfie, tá ok? Porque pode ser golpe, tá ok? Então fica dado aí esse alerta aqui importante para vocês, para evitar vocês caírem em golpe. E mostrando, olha só, que a empresa realmente existe. Ele se colocou alisado aqui no setor vermelho, na rua, olha só. Mostrando aqui que vocês vão comprar realmente com empresa que ela existe aqui no Moda Center, né? Para evitar, possivelmente, de vocês caírem em golpes aí nas redes sociais, tá ok, gente? Então, olha só, comprem aí as mercadorias com os telefones que passam aqui no vídeo, tá ok? Com fabricantes que realmente existem. E vamos mostrar aqui agora esse jeans aqui, que é um jeans detonado, olha só. Muita linda, liga-se de passagem, olha só. Aqui é a parte da perna dela, olha só. E o diferencial dela, gente, é essa partezinha aqui diferente, ó. Duas cores detonada aqui na lateral, tá ok? Olha só, aqui também é detonada nessa parte. Calças aqui, olha só, a parte de R$45,00 no atacado. E eles também trabalham com ela plus size. A plus size fica de R$50,00 no atacado. Os tamanhos são do R$36,00 até o tamanho R$46,00. E a plus size começa do R$46,00 e vai até o tamanho R$54,00, tá ok, gente? Deixa eu mostrar esse outro diferenciado aqui, dessa daqui, ó. Essa daqui, ela é em zíper, tá ok? Pode ser usado tanto aberto como fechado, tá certo? Aí fica a critério da sua cliente, de você que vai usar essa mercadoria, né? E lembrando que você vai estar comprando aí jeans feminino no atacado diretamente da fábrica. Estamos aqui, olha só, diretamente das feiras de Pernambuco. Deixando aí pra vocês essas dicas pra sacoleiras, dicas pra quem quer começar a revender moda feminina, jeans feminino, diretamente da fábrica, tá ok? Lembrando que eles enviam também pra o atacado no Braz, enviam pra o atacado em Goiânia e também enviam aí pra o Centro Fashion Atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo aí através de excursões, transportadoras e gendlog. Então faça seus pedidos, tá ok? Diga quem pegou o contato aqui no canal para que eles dêem uma atençãozinha aí a mais no atendimento de vocês. Se inscreva também no canal, compartilha esse vídeo, né? Para que outras pessoas possam conhecer este fabricante e possam também estar comprando aí mercadorias com fábricas que realmente existem para evitarem de cair em golpe, tá ok, gente? Olha só, aqui são outros modelos mostrando aí que essa empresa realmente existe e com certeza, né? Eles vão enviar mercadoria conforme você comprar. Telefone pra contato aí, já vou deixar aí mais uma vez pra vocês. Faça seus pedidos aí, tá ok? Porque vocês não vão se arrepender. Telefone pra contato da empresa é o DVD 819-9457-5721. Tem outro também, DVD 819-9106-9926. Abaixo tem o Instagram, sigam ele lá nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, né? Fala aí com as meninas do atendimento, com o Sérgio, o Tayano. Clica no botão vermelho aqui que tá aparecendo na tela. Se inscreva no canal porque na próxima semana a gente estará trazendo pra vocês, né? A continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com as empresas, com os fabricantes que a gente mostra aqui no canal pra vocês, tá ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus